Fala aí guys, como é que vocês estão? Espero que vocês tenham passado esse fim de ano muito bem. E pra começar o ano eu vou soltar um re-up aí do The Amazing Spider-Man, onde a gente vai tentar melhorar os gráficos para PC fraco, tirando a sombra e coisas indesejadas na tela, para que seu jogo rode perfeitamente e você tenha aquela gameplay deliciosa. Lembrando, isso é um re-up do meu antigo canal, como eu já expliquei pra vocês em um outro vídeo que vai estar aparecendo no card aqui na tela, e então, sem mais delongas, vamos para o que interessa. Então vamos lá guys, o The Amazing Spider-Man trabalha com o preset gráfico guys, o preset gráfico é um pouquinho diferente do que a gente já viu até agora, mas eu vou mostrar pra vocês aqui o low que o game entrega pra gente, beleza? Então, linguagem aqui, sempre deixei em inglês, tá? A gente vai jogar em 1280x720, o gráfico preset você pode colocar no very low, tá? Que ele vai deixar o tipo máximo que ele pode desativado, beleza? Aqui tá desativado, aqui tá desativado, aqui tá no low, que é o menos possível, e onde ele pode menos ainda, ele deixa very low, beleza guys? Então, esse é o mínimo que ele deixa pra gente aqui, e a única coisa que você vai fazer aqui é desligar o V5, pronto. Aqui fechou. Então, essa parte tá feita, que é o preset very low do game, beleza? O preset very low é esse aqui. Então, vamos entrar no game e vamos ver como é que é o desempenho dele. Então vamos lá guys, dentro do game aqui, se a gente for em settings, não repara não que minha, tipo, a galera tá vendo TV aqui, minha menina tá vendo TV e tem barulho de chuva, então não repara não. Mas vamos lá, em settings, se for em game, só tem coisa sobre o game, não tem configuração nenhuma. Configuração é naquele menu que eu mostrei pra vocês antes. E é isso aí guys, não repara também na minha voz que tá meio fanha, porque eu tava meio malzão esses dias aí. Aí eu tô meio fanha ainda, beleza? Então vamos lá, eu vou iniciar um game aqui, e a gente vai ver como ele tá se comportando sem alterar nada, beleza? Beleza guys, a gente já tá dentro do game aqui, então a gente tá com 24, 25 FPS. Cara, o jogo roda muito liso, tá ligado? Eu não sei porque que pediu, mas pediu, pedido é pedido, né mano? Então vamos fazer o bagulho funcionar. Olha, ele tá consumindo 3 GB de RAM, eu esperava que ele fosse consumir mais, tipo, ah, então o HD tá consumindo pouco também, processador tá consumindo pouco também, tipo, mano, o jogo é leve, tá ligado? Eu vou tentar dar uma puladinha aqui, pra ver se a gente pega uma gameplay aí, beleza? Então vamos lá guys, tamo no... Tamo no game, beleza. De vez em quando dá umas bugadas no monitoramento ali, mas eu não sei o que que é, beleza? Então vamos lá, a gente tá com 26, 27, 29... Os robôs parecem que eles querem comer para o almoço. Eles têm um programa para nos defender contra as espécies cross-species, o que eu acho que vocês tecnicamente são, então, sim, veja, veja, pete. 29 FPS, tá, aparentemente tá... indo bem. 23, 25... Consumo ainda tá pouco, o monitoramento ali deu uma... deu uma bagunçada. Beleza. Ó, aqui deu 28 FPS. Beleza. Tá, aqui não... Aqui, tá, vou ter que fazer aquele bagulho de novo. Aí, beleza, um combate. Combate dá pra gente ver o teste legal. Beleza, vamos testar em combate aqui e eu vou mostrar. E aí, gente... Por enquanto, o jogo tá rodando bem, até demais. Cadê aonde que é que eu... Pro, 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 coisar mesmo? Cadê a... E aí, cacete. Opa. Beleza. Beleza, vamos pegar a mina aqui. Bom, guys, deu pra ver que o jogo tá rodando até bem, mano. Tá com 25, 26 FPS e o gráfico fica até bonito, não fica feio não. Mas, como a gente tem que fuçar aqui, então vamos fuçar, né? Então, vamos lá, guys. Como eu falei pra vocês, eu acho que eu falei pra vocês, esse game, ele trabalha com o preset gráfico, né? Então, pra gente achar o arquivo que a gente precisa editar, a gente vai achar ele aonde? Na pasta do game. Você vai clicar com o botão direito no atalho do game e abrir o local do arquivo. Muito simples, cara. Na pasta do game, você vai procurar graphic preset, beleza? Você vai clicar com o botão direito e abrir com o programa que você quiser. Como eu sempre digo em todos os vídeos, eu uso o Notepad++ que facilita o processo de edição pra mim. Abrindo o Notepad++, aí aqui, nós já temos aonde a mágica acontece, beleza? Então, eu vou mostrar pra vocês essa parada aqui primeiro, tá? Nós temos o preset, isso aqui você precisa decorar, tá? Very low é 0, low é 1, médium é 2 e assim por diante, tá? Verdadeiro e falso, você não vai usar, não precisa decorar, tá? Anti-Aliasing, provavelmente você não vai precisar usar também. SSAO você não vai precisar usar. E Anistrop aqui também você não vai precisar usar. O que você precisa decorar é isso aqui. Very low, low, médium, high e amazing, tá? Então, a gente vem acompanhando aqui as linhas e vamos lá, vem comigo. Então, aqui na linha 32, a gente já tem aqui graphic preset, beleza? Então, a linha de baixo, preset ID 0, justamente é o very low, que é o que a gente quer, tá? Então, esse campo de preset aqui, a gente vai fazer o seguinte. O Vsync muda pra 0, o Anistrop já vai estar 0, o DOF já vai estar 0, o Anti-Aliasing vai estar 0, o FX você muda pra 0, tá? O Lightning 0, Shadow 0, City Life Density vai deixar 0, tá? O Draw Distance, como esse jogo depende um pouco da distância pra você ver onde você tá pulando e tal, então, eu vou deixar 1, tá? E o Motion Blur 0, beleza? Acabou por aqui? Não, meu querido, não. Acabou por aqui. A gente vai descer mais um pouco aqui, a gente vai ver os presets aqui, ó. Preset ID 2, o 3 e o 4, que é amazing, beleza? Aí, de repente, muda o preset, ó, FX Preset na linha 94, tá? Então, na linha 95 e diante, o preset do ID 0, provavelmente já vai estar tudo 0, se não tiver 0, você coloca 0, beleza? Fechou aqui, a gente vai descer mais um pouquinho na linha 126, Lightning Preset, tá? Preset 0, na 127, então, a gente vem aqui, ó, Light Shift 0 e God Ray 0, beleza? Continuando aqui mais pra baixo, a gente tem na linha 148, Shadow Preset, Shadow Preset 148, 149 e D Preset 0. Shadow Details, você deixa 0, SSAO, você deixa 0. Agora sim, terminou os presets que a gente tinha que alterar, beleza? Fez tudo isso aqui, você salva o game, fecha o arquivo, clica com o botão direito, propriedades, somente leitura e aplica, beleza? Aqui tem um detalhe que vocês vão precisar fazer. Eu não testei e eu acredito que vocês também não precisam testar, tá? Não abra o game pelo launcher, tá? Vocês vão abrir pelo atalho escrito game, tá? Pelo atalho aplicativo aqui, escrito game. Você vai abrir o game sempre por esse ícone escrito game a partir do momento que você edita, tá? Eu acredito que se você tentar abrir pelo launcher, ele vai forçar a edição do arquivo aqui e vai dar cagada, tá? Então, abre direto pelo game que ele não carrega o preset do launcher, beleza? Então, sem mais delongas, vamos testar a gameplay como é que ficou agora. Então, vamos lá, guys. Vamos ver o game de novo. Então, como dá pra ver aqui, estamos aqui com 24, 25, 24 FPS, 23, ainda 24 FPS. Claro que gravando a dificuldade é um pouquinho maior, tá? Mas estamos indo aqui, 25, 26 FPS. Vamos dar uma pulada aqui, vai. Então, vamos lá, guys. A gente tá com 21, 23, 25 FPS. 26 FPS. Ele tá tendo umas altas de FPS aqui. Eu acredito que a gravação tá sugando um pouquinho o processamento do notebook aqui. Mas estamos indo bem. Eu fiz um teste antes, sem gravar. E em alguns momentos estava batendo em 35 FPS, tá? Então... Eu garanto pra vocês que a melhora é maior. Mas estamos indo bem, ó. 28, 27, 29 FPS. A gente chega beirando os 30 FPS também, mesmo gravando. É claro que o FPS fica mais instável, mas... Vamos lá. Beleza, man, 25, 24 FPS. Mas eu tô achando que ele tem menos... Não sei, aparentemente parece que tá mais fluido. Ele sempre bate os 30 FPS ali. Mano, o game tá rodando legal, tá rodando legal. E lembrando que eu tô gravando, né? Então, gravando, a minha dificuldade é maior. Como eu falei, eu fiz um teste sem gravar e... Beirou... Beirou não, chegou a 35 FPS, então... Dá pra ver que em alguns momentos ele bate os 30 FPS ali. O que não fazia antes, então... What the fuck, mano? Tá ficando louco? Beleza, eu abri lá. Agora vamos pular ali. Legal. Beleza. Beleza, passei aqui. Fácil aqui, ó. 36, 39 FPS. Beleza, tô indo bem. Beleza, tô indo bem ainda. Vamos ter que subir ali. Ó, em alguns lugares tá batendo os 30 FPS tranquilo. Mano, a game play é legalzinha até, mano, desse jogo. Hum... Tem várias aranhinhas. Mano, tá me enxergando o comando, mano. Mano, unique tipo,ё com- Mano, você quer comprar planos? Mano, dá pra ver. O que é isso? O que é isso? Mano, quando tem muita ceninha ele fica meio... Ele fica meio cocô, mas dá pra jogar, dá pra jogar, tá jogável. Sem gravar ele bate mais FPS tranquilo. Beleza. Vamos embora. Espero que o nosso procedimento tenha ajudado vocês. Se resolveu ou não, deixa aí nos comentários. Eu respondo todos os comentários. Eu leio todos os comentários na medida do possível. Se inscreve no canal, deixa aquele like. Provavelmente teremos vídeos em breve, então é só esperar um pouquinho. Estou organizando meu tempo pra produzir mais vídeos, então teremos mais vídeos. E é isso aí. Obrigado pela sua presença mais uma vez. Até o próximo vídeo. Falho! Tchau! 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 Tchau!